Bom, o programa de hoje acabou e claro, quero agradecer demais Naná Feller, que é a apresentadora do videocast Super Mulheres Positivas. Agradecer também Ana Carolina Ferreira, consultora em amamentação e especialista em ordenha de leite materno. E também Marina Francisco, que é enfermeira e coordenadora da Atenção Básica de Barretos. Meninas, foi demais o nosso bate-papo de hoje. Feliz Dias das Mães também pra você, Ana, pra você, Naná. E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência, pela companhia. Feliz Dias das Mães, o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outro tema, lembrando que é só enviar um e-mail pra gente. Saúde.com.br Pra revéssa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix pra Android e iOS. Um grande abraço pra você e até a próxima. Jovem Pan Saúde Realização Jovem Pan News Jovem Pan Saúde